Oi, eu sou a Bruna e hoje, dando continuidade ao nosso quadro de transformações, no sábado, nós vamos transformar a Babs Lamour, que é uma personagem muito legal, que tá desde o início no The Sims 4, beleza? Mas antes de tudo, deixa eu só explicar o que eu fiz aqui, que vocês podem estranhar. Então, vocês viram aí que Babs vem com uma botinha de cowboy, então o que eu pensei? Comecei fazendo, só que eu tava sem ideia, o que eu ia fazer? Ia fazer ela uma menininha? Eu tava sem ideia mesmo, sabe? Aí eu vi essa bota e falei, não, eu vou fazer uma, como posso dizer, não é bem fazendeira, mas é, ai gente, eu não sei explicar, meio esse lado mais agrônomo, fazenda, entendeu? Cowboy, cowboy, né, cowboy. E eu não tinha, além da bota do jogo, né, eu não tinha uma bota cowboy. Aí eu pesquisei, não tem muitas assim, né, pesquisei e achei uma da Madeline e usei bastante ela, essa bota de cowboy, usei o chapéu de cowboy do jogo mesmo e ficou assim, tá? É esse, então, o porquê dela tá com quase todos os trajes com chapéuzão e tal. Um look de inverno eu tenho que explicar pra vocês, esperem que eu lembre, mas é isso, tá? Gente, então é por isso que ela tá toda de cowboy aí. Então, uma cowboy mais moderninha, sabe, tentando ser estilosa, é isso, tá? E eu demorei, assim, pra escolher um cabelo pra ela, mas o rosto dela ficou tão bonito com essa skin que eu coloquei que eu nem precisei editar muito, né, gente? A Babs ficou muito bonita com essa skin que eu coloquei. Eu quase nunca uso essa skin, mas depois que eu coloquei na Babs vou repensar, viu? Então, né, vamos pra história da Babs Lamour. Não sei se falo certo, mas acho que é assim, tá? A Babs é uma personagem que está disponível na galeria, tá, pessoal? Então, ela não está no jogo, ela está na galeria, tá? Se você tem muita coisa na galeria, desce tudo lá que ela vai estar lá no início, porque é os primeiros sins que eles disponibilizaram pra nós. Então, a Babs, ela apareceu em algumas gameplays no jogo, ali na fase promocional do The Sims, e também ela apareceu em vários trailers do jogo, tá bom? E foi um destaque, assim, todo mundo sabia da Babs e do Ollie, que era o namorado dela e tal. E, então, a Babs é uma mixóloga e está sempre em busca do verdadeiro amor aí pelos trailers que a gente consegue perceber. Então, ela se apaixona e casa com o Ollie por dor, sei lá como se fala. Ela também já apareceu em várias renders e matérias promocionais aí mais aleatórias. E, como eu falei, né, gente? Então, ela não é uma sim que está no jogo. Ela foi usada aí na parte promocional do The Sims. E, óbvio, também não podemos deixar de falar que ela está na capa do jogo, né, gente? Ela está lá na capinha do jogo. Mas, pessoal, não se confundam, tá? É uma capa do jogo mais antiguinha. Pesquise aí The Sims 4, capa do jogo. Aí vai aparecer a versão mais nova e uma versão mais antiga, que lançou lá em 2014, e que Babs está bem no meio, sabe? Tem também versões betas da Babs. E é bem bonita, ela continua bem bonita. É bem cartoon, né, essa versão beta do The Sims 4. Tipo, já é cartoon, né? Mas no The Sims 4 é ainda mais. Mas outra coisa legal que eles trazem sobre a Babs é que ela é uma sim sedutora, mas também evasiva. Então, ela é reconhecida aí como uma... Ai, como posso dizer, gente? É conhecida como a gostosona da região, né? Me desculpem pela minha voz, tá? Tô com gripe, tá, gente? Então, sorry! E já a personalidade dela é sedutora, materialista, evasiva e desajeitada. Na gringa, na página gringa, eu vou até ver porque eles têm umas curiosidades a mais que aqui é o The Sims Wiki Brasil, mas lá diz que ela ou ela é uma sedutora ou ela é uma sim que tá interessada aí no dinheiro dos sims. Então, o que que eu fiz com isso, gente? Desculpa pelo barulho, meu Deus, que saco isso. Mas o que que eu fiz com isso? Primeiro, vamos, vamos, vamos ler as curiosidades, né? Sobre a nossa querida Babs, que tá na gringa. Então, eu traduzi aqui no Google Tradutor. Mas um pôster enviado com o The Sims 4, Junte-se a galera, tem uma silhueta dela e revela como ela formou uma banda de sucesso. Gente, ela formou uma banda de sucesso chamada Uhu, com o Olipur, Giorgio, Nikkei e André da Silva. Mas eles acabaram se separando. Olha só, a Babs foi uma grande artista. E na capa do The Sims 4, retirou o ar livre e ela está com o cabelo preso em tranças. Que interessante. E em 9 de agosto de 2015, Babs foi adicionada a campanha She Lives, ou She Lives, sei lá, gente. To Play. Acho que é She Lives to Play, da EA, né? Que incentiva as meninas a jogar videogames. Olha que interessante. Babs, militante, sim, tá bom pra vocês? E seu sobrenome é derivado da palavra francesa, L'amour, que significa amor. O que também explica essa personalidade e aspiração dela aí, mais direcionada pro amor, né? Olha só, gente. Achei lá aquela curiosidade sobre ela ser uma interesseira, ou, tipo, apaixonada, né? A primeira biografia dela pelo Singuru Zipper, tá? É um Singuru. O que é Singuru? São os produtores aí do The Sims. E, então, eles divulgam as coisas no Twitter e tal. Então, eles receberam esse nome como Singuru. E daí tem o nomezinho deles do lado, beleza? Então, é isso. Basicamente isso, tá? São os produtores do The Sims. E lá, na biografia diz, se ela é Gold Digger, que seria interesseira, sim, ou a oportunista perfeita. Olha só. Então, Babs tem um pezinho ali no... num negócio meio... Só interesseira. Ela acabou casando com o Holly, que, pelo que eu lembro, não era rico, não. Então, sei lá. Babs perdeu no personagem. Bom, pessoal. O que eu pensei, né? Através dessa nova bio da Babs. O que eu pensei? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que ela tá toda vaqueira aqui? Então, o que aconteceu com o Babs? Conheceu um velho rico. E ele tem vários hectares. Um monte de hectares de fazenda. Muitas cabeças de boi. E ela teve que se adaptar a essa vida aí. Fazendeira, vaqueira, entendeu? E aí, ela se caracterizou, né? Do jeitinho dela. E agora vive com esse velho rico. A gata tem dinheiro. E tá toda vaqueira aí. Eu gostei. Eu fiz essa personagem. Essa historinha. Por quê? Porque ali diz sobre ela ser uma gold digger. Ou uma oportunista. Então, deixa eu meio que entendido que... Sim, Babs é um pouquinho interesseira aí. E... Então, eu quis fazer essa historinha assim. Se eu não tivesse visto sobre essa curiosidade. O que eu ia fazer, né? O que foi a minha primeira ideia? Então, ela veio do interior. E mora, tipo, numa cidade, assim, que é super agrária. É agrária que fala? Gente, eu não faço ideia sobre essas coisas. Mas é uma cidade, assim, que tem bastante fazendas e tal. Terras, né? E ela se veste assim. Porque ela tá com aquela bota de cowboy. Então, só pode ser isso, né? Pessoal. Só pode ser isso. E aí, eu deixei ela numa personalidade mais garota do interior. Só que... A primeira roupa, eu gostei. A calça, eu achei bem de... Assim, sabe? Bem sertaneja. Só que o chapéu. Eu escolhi o chapéu errado. E ela ficou parecendo meio alternativa. Hip. Então, eu gostei da roupa. Ficou legal. Mas ficou um pouquinho assim. No resto, eu capricho mais. Ah, e também no traje formal. Nossa, pessoal. Foi bem... Como posso dizer? Foi difícil. Eu não sabia o que fazer. Então, eu coloquei uma roupa normal. Eu coloquei aquele negócio ali corcê. É... Tipo um corcê jeans, né? Porque eu achei que... Meio que parece alguma coisa assim. E daí, deixei amarelo. Porque ela vem com uma roupa amarela, né? Então... Pra relembrar aí alguma coisa. Alguma roupa que ela já veio, né? Também a roupa do inverno. A segunda roupa do inverno vai demorar. Mas... Pelo menos, quando ia lá na minha tia. E ela ia tirar leite das vacas. Eles sempre colocavam aquelas galo... Galocha que se chama, gente? Deixa eu pesquisar aqui. Branca. Pra tirar leite. Também tem a preta, tá? Mas tem a branca. Que eu sempre via que eles usavam lá. E... Pra ir no barro, né, gente? É uma bota, assim, mais alta de borracha. Também protege, né? E tal. Então... Eu fiz uma meio... Alusão daquela... Dessa experiência, assim, que eu tive. Eu vou ver se é o mesmo nome. Mas se vocês não conhecem, pesquisem, gente. Pesquisem aí. Vocês vão saber o que que é. É esse mesmo nome, gente. É tipo aquelas botas de açougueiro, tá? Tem várias cores. Mas não sei porquê. Pelo menos quando eu ia no meu pai. Também na minha tia era sempre branca. E preta. Mas quase sempre branca. Então... Eu fiz inspirado nisso. E eu achei que ficou legal, tá? Depois vocês vão ver. Achei que ficou legal. Porque tem uma historinha por trás, né? Se fosse sem a historinha, acho que não ia ficar muito legal. Mas como ela é uma garota da fazenda. E se deu. Ela precisa ter a galaxinha dela, sim. E eu adorei fazer essa, assim. Porque no início eu fiquei muito perdida. Vocês viram que, assim, a roupa dela do início... Nada a ver, né? Fiquei super perdida, eu admito. Só que depois começou assim. Só que foi difícil também, né? Porque eu não tenho muitos conteúdos, assim. Caracterizados de cowboy. Mas... Ficou difícil. Foi difícil, viu? Mas eu curti bastante. Apesar de ter sido difícil, eu curti bastante. Achei que ficou legal. Achei que a Babs arrasou, entendeu? Adorei colocar o chapéu. Eu nunca uso essas coisas. E, sei lá, pra trazer uma coisa diferente pra vocês, né, gente? Porque... Acaba ficando repetitivo, né? Ser uma assim bonitinha e estilosa. Acaba ficando repetitivo. Então, ser uma assim estilosa com um tema... É bem mais interessante, né, gente? É bem mais interessante. Eu adorei esse negócio de cowboy. Nossa, e como a Babs é linda, né? Eu achava ela muito bonita lá no... Na época do jogo, né? Fiquei muito triste porque ela não veio no jogo. Ela e o Ollie casados. Todo mundo shipava eles. Só que, pelo menos, eles colocaram ela na galeria, né? Perfeito. O Ollie também está na galeria, gente. Dá sim pra 100% a gente colocar no jogo e jogar com eles. E... Ah, nem sei mais o que falar. Eu lembro, assim, na época que eles estavam promovendo The Sims, ainda não tinha sido lançado. Nossa, todo mundo era louco pela Babs. Todo mundo louco. E que ela era linda, né, gente? Tipo, o cabelo dela é feio, mas ela ainda é bonita, né? Só que, na época, aquele cabelo era o tipo de cabelo que nós tínhamos. Então, a gente achava bonito. Quer dizer, eu, pelo menos, achava e vi umas pessoas achando também. Então, a gente achava bonito. Tinha bastante gente que reclamava do estilo cartoon do jogo, mas era do jogo em geral, sabe? Mas eu gosto, tipo, eu, Bruna, gosto muito desse estilo cartoon que o The Sims tomou. O The Sims 4, né? Eu gosto muito. Eu acho o 3, que tentou ir pra uma pegada realista. Os mundos são lindos, mas os sim são. Gente, nem com conteúdo personalizado, às vezes, salva. Claro, tem um e outro que fica bonito, mas é difícil. Tem que encher mesmo. Sei lá, gente, pra mim, o The Sims combina muito com esse estilo cartoon. Eu gosto, já falei aqui algumas vezes, eu gosto bastante. Agora, eu sei que muita gente curte o estilo realista, né? Mas, sinceramente, assim, pra mim, não faz falta no The Sims. Mas também, se eles colocarem, eu vou ficar, ah, legal. Mas, não sei, gente, não sei. Eu gosto do The Sims assim, sabe? Eu acho o The Sims 4 lindo, lindo. Até sem conteúdo personalizado, os sim são bonitos. Dá pra fazer sims bonitos. Claro, com conteúdo personalizado, dá pra fazer sims maravilhosos, né? Não tem nem comparação. Mas, pra mim, o gráfico do The Sims 4 é o mais bonito. Gosto do gráfico do 2, óbvio. Nem se compara com o 4. Mas é um gráfico meio estilo cartoon também, se for ver, né? Então, ai, sei lá. Eu gosto desse estilo cartoon. E ficaria... Não ficaria surpresa, na verdade. Eu ficaria, assim, com medo do que está por vir se o The Sims 5 for realista. E eu não duvido, gente, porque realismo, gráfico realista, é uma coisa que o povo pede desde o início do The Sims. Eu não entendo porquê. Pra mim, assim, o gráfico do 4 é maravilhoso. Se o The Sims 4 tivesse uma jogabilidade à altura do 2, gente, ninguém iria parar o 4. E iria ser, com certeza, o melhor jogo da franquia. Mas, né, a jogabilidade peca um pouco, então, né... Então, ai, o povo fica meio confuso, né? Fica meio... Ah, sei lá, né? Tipo, o 4 é muito criticado, né? Por isso, pela jogabilidade. É, tem que ter muitos pacotes e tal. Com o tempo eles estão melhorando? Estão. Mas quantos pacotes pra o jogo ficar jogável precisa, sabe? Quanto tempo demorou pra certas coisas serem adicionadas ao jogo? E ainda falta muita coisa em 8 anos de jogo. Gente, se eu não me engano, o The Sims 3 foi lançado em 2009, tá? E em 2014 começou o The Sims 4, tá? Então, eles pararam de produzir o The Sims 3. E, nossa, o jogo tem menos idade que o 4, mas tinha coisas completíssimas. O problema do 3 realmente é o lag. É um jogo mal otimizado, né? Nossa senhora! Tu tem que baixar trilhões e mods pra dar certo. Mas, se não fosse por isso, também, eu acho que o The Sims 3 seria um grande jogo. Eu acho, posso falar uma opinião? Eu acho, na época do 3 eu acompanhava as fanpages e tal. E sempre tinha gente reclamando do 3. Que é lagado, que é bugado e não sei o quê. O que temos agora no 4? O povo reclamando. Só que, sei lá, gente. Eu acho ok reclamar, sim. Porque todos os jogos tiveram erros, tá? Todos os jogos têm erros. Só que, assim, acho que o povo exagera às vezes, entendeu? O povo exagera um pouquinho. Dramatiza demais o negócio. Mas é isso. Falei demais do jogo? Falei, né? Falei dessa coisa de The Sims 3 e The Sims 4. Mas eu adorava a Babs na época. Nossa, eu ficava... Meu Deus, que sim, linda. Eu preciso jogar com ela. Nunca joguei com ela. Mentira, eu já joguei com ela, sim. Reformei ela, só que... Reformei ela de uma forma diferente. E tinha até vídeo no canal, assim, muito antigo, tá, gente? Porque eu já tentei postar... Já tentei fazer canal lá em 2016, quando eu tinha 17 anos. E joguei com a Babs, né? Pra mostrar o mod pra vocês. A Babs é muito bonita. Assim, na época, né? Ela era uma, assim, muito bonita. Agora, talvez, assim, sem conteúdo personalizado, não seja a mais bonita. Porém, a gata ainda tem o seu valor, né? Tem o seu valor. E desculpa se esse vídeo ficou um pouco confuso. Eu tô meio aérea. Eu tô com sono. Minha garganta tá doendo muito, muito, muito. Então, me desculpem, tá, pessoal? Às vezes acontece. Tem que gravar esse vídeo correndo. Porque hoje eu não vou ter muito tempo. Então, eu nem consegui esperar melhorar. Eu tive que gravar, né? E, então, desculpa aí mesmo, tá, pessoal? Ah, também esqueci de falar que eu coloquei umas características. Não sei se vocês viram. Que a gente pensa como... Até mesmo na nossa fazenda junina, né? O xadrez. A gente pensa como o do interior, né? Como fazenda. Caipira, no caso, né? E foi o xadrez, né? Eu coloquei no pijama. E também coloquei nas duas roupas de inverno. Não lembro se eu coloquei em alguma outra. Mas, é isso. Então, eu gostei bastante. Adorei fazer essa assim. Porque foi um tema diferente, sabe? Do que eu tô acostumada a fazer. Então, eu me diverti. Vocês não tem noção quanto tempo eu demorei pra fazer ela. Foi 45 minutos. Pois é, gente. 45 minutos. Mas, passou tão rápido. Porque eu me diverti tanto. Que eu nem percebi. Sério, nem percebi. Porque eu amei fazer. Foi um tema diferente. E se vocês quiserem fazer isso. Sei lá. Fazer tal sim. Colocar o nome tal sim. E faz tal estilo. Nossa, eu vou adorar. E também, se faz parte aí da personalidade do sim. Ajuda muito, muito. Por exemplo. Deixa eu pensar. Vou inventar. Vamos supor. Elisa Pancakes tem uma personalidade gótica. Gente, nada a ver. Mas, eu tô inventando, tá? Então, Elisa Pancakes tem uma personalidade gótica. Vamos fazer uma Elisa gótica? Mais ou menos isso. Que eu quero que vocês, se vocês quiserem, me dê uma dica, né? Mas, espero que vocês tenham gostado da Babs. Eu adorei. Sério, eu adorei. Tá aí a roupinha que eu falei, né? Com referência aí ao que eu via. A minha tia indo aí pra estrivalia, né? Que se chama. Espero que vocês curtam o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais. Entra no nosso servidor no Discord. Se você quiser algum conteúdo personalizado, pode pedir. Só não vou responder hoje, tá? Porque hoje eu não vou poder. Mas, aí, no final de semana, eu respondo sem problemas, beleza? Pode ser que demore um pouquinho, mas eu vou responder. Nos vemos amanhã e tchau! Tchau!